Música Wilson Guimarães e Inajara Castanho Machado foram detidos pela polícia militar na madrugada da última quinta-feira. Eles são acusados de furtar uma TV de 42 polegadas, um notebook e um videogame de uma residência na rua Porto Alegre, bairro Olímpico. Wilson conversou com a nossa equipe de reportagem e negou as acusações. Não, acho que não. Não. Então não foi você que pegou os objetos? Não, não. Muitas vezes falo que não. Mas aí, você estava no local no momento que a polícia chegou? E o senhor falar para a senhora a verdade, certinha, eu não sei nem o que vocês estão falando, negócio de roubo. Inajara não quis gravar a entrevista, mas também negou que tenha cometido o furto. O notebook e o videogame foram recuperados pela polícia. A TV não foi localizada. Uma terceira pessoa foi conduzida à delegacia suspeita de participação no furto. Wilson e Inajara ficaram presos e responderão pelo crime cometido. E aí E aí